E aí galera tudo beleza com vocês, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal ZuccoGP Play E no vídeo de hoje estamos aí com mais um vídeo de Poketel aqui no canal E no vídeo de hoje galera a gente vai fazer uma coisa da hora aí que é comprar e começar a mexer aí no meu Mega de Alga Começar não né, na verdade vai ser o segundo passo aí pro Mega de Alga Então enquanto isso deixa eu pegar minhas paradas aqui ó Enquanto eu não começo realmente a mexer aqui, pera aí Deixa eu recolher aqui né mano Beleza, tudo recolhido aqui de boa Aonde que eu preciso mexer mais, online gift, aqui não, aqui não Beleza, vamos dar uma olhada aqui, vamos rodar esse gift aqui ó Ok É, aqui eu vejo se tem algo, não, depois eu pego isso Deixa eu dar uma olhada na loja se tem alguma coisa interessante É, é um ritual, quase um ritual né velho A parada aqui Eu tô querendo a outra caixa velho, não, não veio Tô querendo a, a, a Legendary Legendary, não é uma Legendary né mano Beleza, vamos dar um refresh aqui pra ver se aparece um verde velho Não aparece não Vamos dar outro refresh Dá refresh caramba Outro de ataque aqui e Speed, vou pegar o de Speed mano Comprar esse de Speed aqui Deixa eu ver aqui o que que aparece Ahn, tem de algas aqui, ainda mais de algas né Tô com 15 mil velho, eu vou ter que comprar velho Não vou comprar de alga não, vou comprar Porque eu tô fazendo no Lunala galera, como vocês sabem Comprar o, vou comprar o Kyogre mesmo aqui Comprar o Kyogre Aqui nada Deixa eu dar uma olhada aqui Deixa eu trocar ali Ahn, deixa eu ver aqui, deixa eu fazer uma troca aqui Cadê? E caramba Onde que tá mano? Cadê? Nossa eu passei velho Eu tô com 30 e poucos Então deve tá aqui pra cima Aqui 36 Exchange Eu vou trocar aqui ó Exchange Al, mais um aqui 37 Beleza Vamos lá galera, vamos lá comprar E depois eu vou Vamos pra rota né Enquanto a gente conversa sobre o de alga O meu de alga Ele tá assim ó Primeiro Ele tá com a natureza tímida Que é a natureza que aumenta a speed e diminui o ataque Que isso é muito bom pra ele Não é o melhor não Mas é muito bom pra ele Eu tô usando o item Dragon Fang Tá que aumenta os golpes do tipo dragão Eu tô com 130 de EV Beleza galera O meu IV tá sim Então o meu tá até rápido Eu tenho que aumentar um pouquinho depois Pra ver se eu consigo o especial ataque Mas beleza Tem eu tô com essas aqui Provavelmente vão ser essas Que vão ficar mesmo Ou talvez o muro de Royal of Time Pro Dragon Pulse Não sei Não tenho certeza Tá Eu não tenho nenhuma outra aqui Que eu possa colocar Mas beleza Vamos lá Vamos comprar lá Tô com 478 bilhetes lendários Vamos comprar um grande aqui logo Que é melhor né Vai me economizar A natureza dele veio ruim Eu não vou usar mesmo Então vamos lá galera Vamos dar um Awake nele aqui ó E é o segundo Awake Então tá faltando aí mais dois Porque a gente consegue chegar no mais quatro Então Daqui a mais dois Não tem que precisar ainda de muito negócio Mas tamo na metade galera Tamo na metade aí do nosso Mega Dialga E vamos começar a trabalhar pra isso Consegui um Dialgona Uma Dialgona foda pra caramba Uma Mega Dialga foda pra caramba Vamos ver como é que ele Não como é que ele tá Eu já mostrei né Que viagem Vamos lá Vou fazer uma rota aqui Cadê Aqui Vamos fazer um pouco de rota aqui Enquanto a gente conversa um pouco mais Galera então Essa imagem aí do Dialga do palco Que é muito foda Passar um pouco dessas rota Eu podia colocar o Dialga na frente né galera Pra gente já ter Já que a gente tá falando dele É Ficar mais temático né É Vamos ver aqui Bom galera É o seguinte O Dialga é um bom Pokémon tá Por que que ele é um bom Pokémon Por que Por causa Mais por causa do tipo dele Que é o tipo É Dragão E E Metal tá Muita gente aí galera Muita gente aí tá falando Do meu time aqui Do Por causa do Do meu Mega Charizard Tá Eu fiz o Mega Charizard Antes de saber que teria o Mega Charizard Y Aí no jogo Tá Por que galera Eu vou trocar o Mega Charizard O meu Mega Charizard Aí é X Que é esse que a gente tá usando Pelo Mega Charizard Y Que o Mega Charizard Y Ele não é tipo dragão Ele continua sendo tipo voador Então vai ser voador fogo tá E o meu Dialga vai ser Continuar sendo Um dragão metal né Lógico É Apesar de galera De eu não dividir coin Nesse jogo Não divide coin O Charizard Continua Quando ele Mega evolui Ele continua ganhando coin De Voador Voador Não passa a ganhar coin De lendário tá Então Por isso que eu tô usando ele Tô continuando upando ele Normal Porque quando chegar lá No O Dialga O Mega Charizard Y Chegar Eu venho aqui Reseto ele Velho Olha Quer ver Deixa eu dar uma olhada É onde mesmo que reset É aqui ó Research Opa A tela virou aí Desvira Aqui em Research Reset Olha Independente do tanto Que eu upar ele aí Eu vou Eu vou gastar Aí por reset Total Porque tá gastando Só 100 Mano E tem uns cachorro Latição velho É só começar A gravar Que os cachorro Começa a latir Velho Eu não sei Por que tá 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 dando Só isso de reset Velho Não sei mesmo Deixa eu ver aqui Pera aí É aqui mesmo Reset Por que velho Tá gastando Só isso Só 100 Eu achava Que gastava Mais 500 Será que diminuiu Pra dar o reset Eu acho que diminuiu E a gente não percebeu Interessante isso Velho Deu uma diminuída Aí pra dar reset Que olha só Vamos colocar aqui No Charizard Antes que eu faça Cagada aqui Reseto o Dialga Olha Tá vendo As 50 coins Que eu usei Tá tudo aqui Então diminuiu O valor Pra dar reset Melhor ainda Melhor ainda Deixa eu só Então eu vou fazer isso Galera Então o Dialga Tá aí Vamos colocar ele Na frente Pra gente Colocar mais um Temático Aqui Tá faltando Dois Dois Dialgas Pra gente Poder fazer Um Mega Dialga Vamos trabalhar Pra isso Pra mim Fazer 400 Cara É muita coisa Mas a gente Consegue Né Velho A gente É insistindo Muito Eu acho Que mês Que vem Eu devo Conseguir Esse Mega Dialga Aí Porque Não é Fácil Não Mas Com persistência A gente Consegue E também Porque eu Tô fazendo Lunala Galera Se eu Tivesse Fazendo Só o Dialga Talvez Eu já Teria Conseguido Fazer Pelo menos Deixado Ele R3 Né Eu não Sei porque Que eu usei Horror of Time Né Que burrice Minha É mania Eu não Vou atacar Agora Aqui Vai ser Fácil Então Então Mano Eu queria Mesmo Tivesse Tido Um Dialga É Modeste Mas Eu Tímido Que tá Bom Que eu Tô Com Speed Muito Boa Ela Tá Com Primeiro Do Que Muitos Outros Pokémon Aí Lick Tung Vamos Enfrentar O Lick Tung Lick Tung Lick Cannon Vamos Já Flash Cannon Tung 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 Tem Dinks Aqui Mano Será Que Um Mega Dinks Quando Sai Fica Legal Velho Tung 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 Depois Eu Pego Desses Caras Aqui Mano Deixa Eu Continuar Aqui Bom Galera Então Acho Que Eu Vou Ficar Por Aqui Nesse Vídeo Mesmo Só Para Mostrar Para Vocês Que O Mega De Alga Tá Chegando Falta Pouco Próximo Vídeo Que Eu Trazi É Não Vou Trazer O Fazendo A O Meu Não Vou Trazer Trazer Fazendo Meu Dialga R4 Tá Porque No Make Não Faz Muito Sentido Aí R3 Quer Dizer Quando Eu Fazer Ele R4 Já Vou Trazer Ele R4 Fazendo A Mega Dele Mano Aí Vai Ser Show De Bola Velho Que O Mega Dialga Esse Meu Dialga Já Bate Muito Né Velho Vamos Combinar Mais Um Mega Dialga Deve Bater Ainda Mais Beleza Galera Então Eu Acho Que Eu Vou Ficando Por Aqui Se Você Gostou Do Vídeo De Errei O Thunder Que Merda Deixa Um Joinha Compartilha Esse Vídeo Com Se Se Inscreva No Canal E Até O Próximo Víde Galera Fui